Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste, trinta e cinco anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização zero meia barra zero zero dois cinco barra dois mil e dezesseis. Cicred. Gente que coopera, cresce. Olá, você confere agora as principais notícias dessa segunda-feira. A Assembleia Legislativa começou hoje a votar o pacote de medidas proposto pelo governo do Estado. As medidas vão da extinção de fundações, a reestruturação do Estado e do serviço público. Muitas manifestações marcaram um dia em frente à Assembleia Legislativa e ao menos três confrontos entre a Brigada Militar e os manifestantes foram registrados. A estimativa é que a votação siga até a sexta-feira, sendo discutido pelos deputados cada ponto do pacote. Pelas redes sociais, o governador José Ivo Sartori pediu apoio à aprovação do projeto. A escolha é bem simples e objetiva. Para o Rio Grande do Sul ter mais segurança, educação, saúde, estradas e políticas sociais, precisamos aprovar a integralidade das medidas. De peito aberto, peço aos deputados e a toda a sociedade que nos ajudem a construir um novo Estado e um novo futuro. A semente que nós estamos plantando hoje será os frutos que a sociedade poderá colher amanhã. É uma semente de dignidade e, principalmente, de esperança. Já os servidores da TVE e da FM Cultura estão também em frente à Assembleia lutando contra a aprovação da proposta de extinção da fundação, assim como outros muitos funcionários públicos do Estado. Nós estamos aqui na Praça da Matriz, onde centenas de servidores e apoiadores das fundações ameaçadas pelo pacote do governo Sartori lutam incansavelmente contra estas medidas. E a TVE, que está na mira do governo, recebeu hoje pela manhã três prêmios ARI. Isso, minha gente, não tem nada de perfumaria. Já em relação à votação na Assembleia, foi definida em reunião de líderes que a votação começa hoje, por volta das duas horas da tarde e deve entrar à madrugada. E em TAPES, os vereadores eleitos na eleição municipal realizada em outubro deste ano foram diplomados na tarde de hoje na Câmara de Vereadores. A sessão solene reuniu os candidatos eleitos dos três municípios pertencentes à 84ª Zona Eleitoral. Apesar da diplomação, os eleitos devem tomar posse nos seus cargos somente em 1º de janeiro de 2017. Áreas de instabilidade se formam com frequência sobre o sul do Brasil nesta terça-feira, espalhando nuvens carregadas. O centro-sul gaúcho fica sem chuva, com bastante sol e temperaturas elevadas. A região de Porto Alegre, esta faixa central, já deve ter pancadas de chuva no período da manhã, mas não há risco de temporais. Já do norte gaúcho ao estado do Paraná, muita chuva é prevista, o tempo fica bastante instável, com muita nebulosidade, poucos períodos de melhoria e chuva a qualquer hora que pode ser forte e vir acompanhada de raios e rajadas de vento. Mínima prevista para Curitiba é de 18 graus e 22 graus em Florianópolis. A máxima é de 31 graus em Porto Alegre. Essas e outras notícias você confere acessando o site da Lagoa TV no endereço www.lagoatv.com. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Nós voltamos amanhã. Tenham todos uma boa noite.